Vou sair do fundo do ferro aqui É mesmo Ele vai lá na frente e vai retornar O avião de caça Só sustenta a velocidade Os passos ali não der fora não Caralho Está forte mesmo Muito forte Muito forte Muito forte Caralho Cagada do caralho Caralho Maravilha 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 Caralho Maravilha Não MB Maravilha Você usou o巳 Não, 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 não temos um certo. Estava. 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 Estava.